Bem, já de seguida, vamos ficar na voz do Bruno Pereira. Ele que, além de uma grande voz, também um grande entertainer. Portanto, brindem lá com essa grande salva de palmas. Bruno Pereira, It's Now or Never. Do Elvis. Ele vai provar que o Rei ainda está vivo. Qualquer tudo o meu homem. Força, Bruno. Velho. Olá, boa noite. Olá, boa noite. É isso aí, o que eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer. É isso aí, o que eu vou dizer. Olha, olha. Hum. It's now or never, you'll hold me tight. Kiss me, my darling, I'll be mine tonight. Tomorrow, I'll be today. If or never, my love will work. When I'm so sorry. We had to take you. Even I first can't do. I first surrender. I'll ask for the light, can't you? Waiting for the right night. Amém 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 Amém